Bora pra análise sem spoilers do filme Shazam! Fúria dos Deuses. E esse é o novo filme aqui de comédia e ação, que vai trazer o Shazam ali pra uma nova aventura. E qual é que é a treta agora, né? Os deuses ali, eles estão de volta pra terra agora, porque tem uma magia antiga que foi roubada deles e eles vão querer essa magia de volta. É, Shazam é aquele tipo de filme que dá pra esperar muito humor, muitas piadas e muita bobageada. É, aquele tipo de filme, assim como o primeiro filme do Shazam, né? Que é bem descontraído, filme leve, uma pegada mais de sessão da tarde, assim, que eu acho legal a gente ter esse tipo de filme também no meio de tantos filmes mais sérios, assim, da DC. Mas tendo em vista isso, que é um filme repleto de piadas, eu vou dizer pra vocês que algumas funcionam muito bem aqui no filme e outras não funcionam tanto. E essa é a sensação que eu tenho com o filme todo, assim, tem partes dele que funcionam, outras não. Então o filme acaba sendo um pouquinho inconsistente. É, as linhas gerais da narrativa são bem interessantes. Se a gente considerar realmente que esse é um filme mais galhofa, um filme que vai mais pra zoeira, mas em alguns momentos algumas cenas ficam um pouco forçadas. É, por exemplo, eu adoro a ideia das três deusas que chegaram na Terra e tocando terror e tudo mais. Eu gosto muito dessa premissa, mas assim, na execução, as personagens acabaram ficando muito sem graça. É, eu não curti muito, por exemplo, a personagem Hesper, né? Que quem faz aqui é a Helen Mirren, né? Que em alguns momentos parece que ela tá sem graça, uma atuação mais morna. A própria atriz já comentou em alguns momentos que não tem tanto apego, assim, por filmes de super-heróis e ela mesma disse que não entendeu muito o roteiro aqui desse filme. Talvez isso tenha se refletido, por exemplo, nessa personagem, né? É, por exemplo, ela eu achei muito morna. Já a Lucy Liu, eu achei o contrário. Eu achei extremamente exagerado e, na minha opinião, ficou muito forçado. Bom, já a Rachel Zegler, né? Que faz a Ampia, ela também ficou um pouco artificial. No geral, isso até combina um pouco com o estilo do filme, né? Mas quando ela tá ali em cenas com o personagem Freddy, a química dos dois personagens já funciona um pouco melhor. E eu acho que aí o desenrolar da personagem já fica mais legal também. É, por exemplo, como eu comentei, toda aventura em si a gente fica envolvido em assistir. Mas eu acho que, assim, o desenvolvimento dos personagens, dessas três principalmente individualmente, acaba frustrando um pouco. É, e vamos combinar, né? Mesmo sendo um filme com uma pegada mais de comédia, os vilões aqui talvez não sejam tão fortes, né? É, e o Shazam é aquela coisa, é o mesmo do outro filme, assim, Zachary Levi, ele tá muito confortável aqui no papel. Então, assim, é muito avacalhado, tem muita piada e a gente ri bastante com ele. É, realmente a maior parte das piadas aqui com o personagem mesmo, o Shazam, funciona, né? Agora, um aspecto que eu achei um pouco inconsistente, era um problema que a gente não tinha no primeiro filme, é que quando aparece aqui o Shazam, ele é aquele personagem bobalhão, extremamente imaturo. É um crianção, né? E aí, quando a gente tem as cenas dele como o Billy Batson, né? O Billy Batson, ele já tá quase com 18 anos, então ele já tá um pouco mais adulto, já tá um pouco mais sério. Então, parece que não é mais a mesma pessoa, né? Parece que quando ele tá como super-herói Shazam, ele realmente tá mais bobalhão, né? Exato, quando aparece o Shazam adulto, as cenas são bem mais bobas e mais nonsense. Agora, um acerto aqui do roteiro é fazer esse foco maior aqui na família. A família dele participa bastante aqui da história, então torna um filme mais leve, um filme mais divertido e gostoso de assistir, porque esse núcleo todo funciona bem, né? E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. A gente tem Instagram, tem TikTok, a gente faz muito vídeo curtinho ali, conteúdo bem rápido ali pra essas redes. A gente tem Discord pra conversar com a galera, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo. Quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor é o David Sandberg, que também dirige o Shazam, o primeiro filme, e o Annabelle 2. Aliás, falando em primeiro filme, né? Esse filme aqui eu achei ele mais leve, mais descompromissado, mais bobinho do que o primeiro filme, né? O primeiro filme, ele era uma história de origem, então ele tinha um lado um pouco mais sério, né? Esse filme aqui, ele não se leva a sério em momento nenhum. Talvez tenha gente que vá gostar mais desse aspecto aqui, mas eu achei o filme um pouco mais leve do que o primeiro filme mesmo. É, em termos técnicos, a gente tem algumas falhas aqui no filme, e a gente pode começar ali pelo CGI. Que se for parar pra pensar, tem algumas cenas que são bem feitas, mas tem outras que estão bem artificiais. Tem horas que o Shazam tá voando, assim, que ele tá extremamente rígido, assim, sem movimentação. Assim como a personagem Calypso, que ela tá em cima de um animal, o animal tá se revirando inteiro e ela continua durinha sentada. Então dá pra ver bem que é um chroma key, né? Essas pequenas coisinhas talvez tirem um pouco da qualidade do filme, mas a gente acaba passando um pouco aquele pano, né? Porque como é um filme mais galhofa, parece que é tudo parte do mesmo universo, do mesmo contexto, né? E assim, se tu curte um filme mais despretencioso, cheio de brincadeiras, piadinhas, um filme numa pegada mais Sessão da Tarde, provavelmente tu vai gostar desse filme. É, bem um filme Sessão da Tarde mesmo, mas no bom sentido, né? E lembrando que esse filme tem classificação indicativa de 12 anos, né? E lembrando que a Warner Pictures tá distribuindo esse filme aqui no Brasil e ele estreia dia 16 de março nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né? Bom, então a nossa nota final pro filme Shazam! Fúria dos Deuses é 13,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!